Música Queridos filhos e filhas, eu os convido para o nono dia Fechando esta novena em favor dos desempregados A novena é perpétua, sempre terminando uma e começando outra Mas hoje, nono dia da novena, pedindo Senhor, tire o desemprego desta família A este desempregado, abra as portas Senhor E ao som deste hino, não é uma música, é um hino Senhor Jesus, eucarístico, verdadeiramente Deus presente na hóstia santa Onde as santas chagas estão escondidas na essência da tua presença Eu creio Senhor, as santas chagas dolorosas e gloriosas Estão escondidas na eucaristia, na essência da tua existência Eu proclamo a vitória sobre o desemprego Nono dia, nono dia A tempestade vai passar A tempestade vai passar para aqueles que estão com dívidas atrasadas Aqueles que estão com sapato gasto de tanto andar Filas intermináveis para fazer inscrição Filho, nas santas chagas Nas santas chagas Escondidas na presença real de Jesus Na sua essência existencial Eu proclamo a vitória sobre o desemprego Amém Ah filho, veja essa matéria Aos pés da cruz O primeiro ato de adoração às santas chagas Foi a própria mãe de Jesus Que, transpassada de dor Iniciou a devoção Beijando as marcas do sacrifício Maria, bem-aventurada Rende o mais perfeito culto de amor às santas chagas Fontes sagradas de onde jogou o sangue Que redimiu a humanidade Santas chagas Caminho aberto para o encontro com Cristo Vivo e ressuscitado Eu acredito Ele vive E nos dá a vitória Queridos filhos Deus vai agindo Como esse testemunho que nos chegou através do site Você pode mandar Seja um testemunho, um pedido de aconselhamento Você tem acesso A computadora, a internet Padre regional do manzotti.org.br Você também pode Querer receber um boletim online E eu mando toda quarta-feira Como você faz Você abre o site Do lado das fotos Tem lá Quero receber o boletim online E é gratuito, viu? O que precisa Basta você ter Basta você ter um e-mail O que eu gostaria de pedir E é sério Você que colabora conosco Eu já vou ler um testemunho Nós estamos diante de uma lei no Brasil agora Uma lei Que prescreve Que todo boleto gerado Precisa Se for na pessoa física Que tenha Na emissão O CNPJ Se for uma pessoa Se for jurídica Se for física O CPF Por isso Eu sei que a gente reluta em dar o CPF Eu também Mas eu gostaria de pedir Porque nós temos muita responsabilidade Sobre aquilo que pedimos Da sua parte Você Ligue 0 operadora 41 3221 6060 Tecle 1 Você que já é associado E informe os nossos atendentes Com o seu CPF Eu lhes garanto Segurança Privacidade Na verdade é lei Vai chegar o momento E é breve Em que nós não conseguiremos Mandar o boleto Para você Porque não tem como gerar Sem o CPF Por favor Conto com mais Essa ajuda O que eu ia ainda dizer É que você pode mandar uma carta Da mesma forma que eu respondo Você pode mandar Associação Evangelizada Precisa Ou direto para mim Padre Reginaldo Manzotti Praça Senador Correia 55 CEP 80 010 210 80 010 210 Curitiba Paraná Mirtes Lima Moura De Picos Piauí Manda o seu CPF Por favor Miguel Gomes Fagundas De Pitanga Mande seu CPF Por favor São leis E a gente Tem que seguir O testemunho é A sua benção Padre Quero agradecer A Santa Echagas Pela cura e libertação Do vício Do alcoolismo Participei Do quarto retiro Evangelizar É preciso E nos dias Eu rezei muito Pedindo que esse mal Fosse tirado Da minha Da minha Vida Hoje estou muito feliz Agradeço Por ensinar A rezar E a ter fé Padre Não seria possível Se não houvesse Você me aconselhando Ensinando Você de fato É um missionário Da evangelização Obrigado Jesus Pela sua Santa Echagas Amém Cristiane Fazenda Rio Grande Louvado Seja Deus Nono dia Da novena Da Santa Echagas Libertação Do alcoolismo Não Padre Pelos Desempregados Por sua Santa Echaga Sua Chagas Gloriosa O Cristo Senhor Me protege E me guarde Senhor Jesus Foste levado Na cruz Para que por Vossa Santa Echaga Sejam curadas As de nossas Almas Eu vos louvo E agradeço Pelo vosso Ato Redentor Carregaste Em vosso Próprio Corpo Os meus Pecados E de toda Humanidade Nas vossas Santa Echagas Coloco Minhas Intenções Minhas Preocupações E ansiedades E angústias Minhas Enfermidades Físicas E psíquicas Meus Sofrimentos Dores Alegrias E necessidades Em vossa Santa Echaga Senhor Coloco Minha Família Envolvei Senhor A mim Meus Familiares Protegendo Nos Do mal Qual O mal O desemprego O abatimento A desolação Sentimento De frustração De inutilidade É O desemprego Causa isso Também Senhor Ao mostrar Vossas Santas Echagas Gloriosas A Tomé E o mandando Tocar em vosso Lado aberto Curaste Da incredulidade Eu vos peço Senhor Permita-me Refugiar Em vossas Santas Echagas E por mérito Desses sinais Do vosso amor Curai-me A falta De fé Ó Jesus Pelos méritos De vossa paixão Morte E ressurreição Dai-me a graça De viver Os frutos Da nossa Redenção Amém Vamos a essa Oração De benção E exorcismo Da casa O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Que a divina Benção Vos acompanhe Que o Espírito Santo Ilumine os Vossos pensamentos E que o seu poder Age em toda parte Tudo que se encontra Nessa casa Os que nela entram Os que dela saem Que Jesus Nas suas Santas Echagas Vos abençoe E vos preserve Do mal Para que nenhuma Desgraça Se aproxime De vós O Senhor Vos abençoe E vos guarde Que ele faça Seu rosto Brilhar sobre vós Que ele se compadeça De vós E vos dê a paz Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Evangelizar É preciso A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto